A chefia do Ministério Público louva essa iniciativa do Tribunal de Contas, uma vez que traduz o dever de publicidade de todos aqueles que participam da administração pública. É a exigência da transparência na prática desses atos. E o Ministério Público, ao lado de todas as instituições que têm como destinatário o povo, que têm como destinatário o cidadão, elogia o Tribunal de Contas, exatamente a sua diretoria, porque isso é sinal de transparência, isso é sinal de respeito ao cidadão e ao contribuinte.